Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram, para que também vos possam inspirar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Este episódio será um pouco diferente dos outros e eu não poderia estar mais contente com o tema e com o convidado. Para este episódio iremos falar um pouco da história do violino, um tema tão importante e enriquecedor para todos os violinistas e que eu há muito tempo queria trazer ao programa. Sem mais demoras, seja muito bem-vindo, professor Ricardo Vilares. Muito obrigada por estar desse lado. Obrigado, Gabriela, pelo convite, antes de mais. E também parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui e reencontrá-la depois de nos termos cruzado há uns anos na Escola Profissional de Música Viana do Castelo. Obrigado pelo convite. Professor, podia fazer uma pequena biografia, por favor? Sim, serei breve. Comecei os meus estudos musicais na Escola Profissional de Música de Mirandela, nas ProArte, como aluno de violino, na classe do professor Gustavo Delgado. Concluí o 12º ano nesta escola e depois ingressei no Ensino Superior. Optei por uma licenciatura na Universidade de Évora, porque estava à procura de uma formação que não fosse só ao nível da performance, mas que tivesse também um forte componente teórico no domingo das Ciências Musicais, porque na altura já pretendia fazer as duas formações, tanto no instrumento como nas Ciências Musicais. Acabei só por concluir a licenciatura em Ciências Musicais, ou em História e Teoria da Música, é assim o nome da licenciatura. em Évora, em 2000, na Universidade de Évora, em 2005. Antes disso, já agora, também gostava de apresentar aquele que foi o meu professor no Ensino Superior, o professor Maxi Rabinovich, antigo concertino da Grupo Henkian. Depois de ter concluído a licenciatura, acabei por fazer uma pós-graduação em Estudos Teóricos na Universidade de Aveiro, posteriormente mestrado em Musicologia também na Universidade de Aveiro, e recentemente dediquei-me a outra área de que gosto muito, a História da Arte, e tenho feito alguma investigação no âmbito da iconografia musical, ou seja, no âmbito de imagens que falem sobre música, que tenham música. Sim. Acho que sim, é esta a minha biografia, este meu percurso, em breves palavras. Ok, muito obrigada, professor. Então, vamos embarcar agora aqui no tema do episódio, a história do violino. Professor, podia então começar por falar um pouco da história do violino, por favor? Sim, a história, vou fazê-lo de uma forma breve, porque também acho que neste programa não há necessidade de sermos muito exaustivos, poderemos, eventualmente, num outro episódio, retomar algum destes temas, dentro da história do instrumento. Sim. Mas podemos começar pelos primórdios deste instrumento, que remontam a instrumentos medievais, instrumentos renascentistas, sendo que os descendentes, ou melhor, sendo que o violino tem como ascendentes instrumentos como a viela, como a liga da abrace, ou como a rebeca. Em relação à rebeca e à viela, eram instrumentos que nós encontramos, ou encontraríamos com frequência, no âmbito do movimento do Vadoresco. Sim. Aliás, há inúmeras fontes e com gráficas que nos mostram estes instrumentos a serem educados por trovadores. Uma dessas fontes é, melhor, são as chamadas cantigas de Santa Maria, com representações tanto de dielas como de radecas, que são instrumentos já muito próximos do violino, quer pela sua afinação, quer por serem cordofones producionados, ainda que depois com uma fisionomia diferente, que agora também não vale a pena, se calhar, aprofundar. Desculpa interromper, só uma pergunta, e estes instrumentos, portanto, a maneira de tocar ainda era um bocadinho diferente da maneira de tocar violino, não é? Como dissemos hoje em dia, ou não? Sim, são cordofones friccionados, ou seja, a corda é citada através de um arco, aí, digamos, em tudo idêntico, um violino, a forma de tocar era muito parecida com aquilo que encontraríamos nas primeiras abordagens performativas ao violino, ou seja, o violino era apoiado no peito, numa posição mais frontal e não tão lateral como a temos nos dias de hoje. sendo que estes instrumentos que são da brátsil, ou seja, que são precisamente tocados ou apoiados no peito, ou apoiados depois no ombro, apoiados pelo braço, basicamente, se opõem àquilo que são as violas da gamba que eram tocadas precisamente em cima da perna ou entre as pernas. Sim. A forma de tocar não seria muito diferente dos primeiros violinos, ou melhor, da forma de tocar inicialmente o violino até durante todo o período barro. Pois. Uma posição mais central, não tão lateralizada como vemos no violino moderno. Mas estes instrumentos são considerados primórdios por exemplo pela sua afinação, por algumas características em termos de fisionomia que se aproximam ao instrumento. Talvez destes aquele que se assemelha mais será a lira da braccio que tem uma particularidade que tem mais cordas são cinco e não quatro a afinação em tudo idêntica ao violino mas tem uma outra diferença significativa que é o facto de ter dois bordões ou seja duas cordas que passam fora da escala e não na escala que servem para aumentar a ressonância do instrumento que servem para enriquecer o instrumento em termos de harmónicos. Só porque também acho que é importante referir algumas imagens que nos mostram estes instrumentos nós temos numa das setanze da Capela Sistina ou melhor não da Capela Sistina mas do Vaticano temos numa obra de Rafael pintado por Rafael este instrumento a lira da braccia tocada por Orfeu rodeado pelas musas é uma obra já do século XVI início do século XVI e é precisamente no século XVI que nasce o instrumento a que chamamos violino que está o seu aparecimento está documentado precisamente por volta de 1530 aliás as primeiras fontes que nos mostram violinos são dessa data há uma obra uma tela de Golden de Ferrari e há também um fresco do mesmo pintor que mostram uma primeira representação do instrumento e como instrumentos distintos já daqueles que eu referi como sendo os primórdios deste instrumento ok em relação às histórias podemos retomar ao longo da nossa conversa esta evolução organológica do instrumento sim não sei se podemos avançar nos temas que propõem ou então que posso continuar a desenvolver a sua história sim pode continuar a desenvolver a história por favor como disse o violino tem o seu aparecimento por volta do século XVI no entanto nós temos não temos propriamente música para violino no século XVI grande parte da música para violino que nós conhecemos nos dias de hoje foi escrita a partir do século XVII mas isto não é a razão para espanto porquê? porque a música instrumental a música que era composta por instrumentos até ao século XVI não era objeto de um tratamento individual e muitas vezes os compositores nem sequer indicavam que instrumentos tocavam porque assim não é estranhar que apesar do violino ter nascido no século XVI não tenha chegado até nós muita música deste século XVI mas nós sabemos que o violino tocava essencialmente por exemplo em contextos de música de dança antes depois de integrar e se constituir o violino e a sua família como um núcleo duro da orquestra que começa a ganhar forma a partir do período barroco e aqui claro que o repertório para violino vai acontecer uma grande expansão graças a compositores barrocos como os italianos da escola de Colónia como Corelli como Torelli ou então com o Illo Preterroso o padre Ruido Vivaldi que também contribuiu imenso para a afirmação deste instrumento já como instrumento solista sim em relação a esta história acho que também é importante dizer que a partir do século XVII nascem os géneros instrumentais e muitos deles exploram ou alguns deles exploram muito o violino quer na sua vertente concertante quer na sua vertente de instrumentista de instrumento base da orquestra sim por exemplo a sonata que se desenvolve em várias vertentes a trissonata a sonata da solo ou então o concerto que terá numa fase inicial muitas vezes como solista ou solistas o violino ou instrumentos da família do violino ok em relação ao violino barroco nós percebemos que ele vai respondendo também à exigência daquilo que é o reportório criado por estes compositores e outros compositores italianos mas também franceses ou alemães nós temos um grande violinista francês ou um grande compositor de pré-violino Jean-Marie Leclerc ou então um alemão como Biba que são referências absolutas para um instrumento nesta fase da história da música e este violino barroco podia falar um pouco das características por favor do violino barroco sim nós quando nos referimos ao instrumento quando nos referimos ao violino como violino barroco estamos a fazê-lo em comparação com aquilo que é o violino o violino moderno que tem algumas diferenças que nós reconhecemos visualmente rapidamente e há outras diferenças que nós não conseguimos reconhecer visualmente porque digamos que são são questões relacionadas com a alma do instrumento ou com a barra harmónica que estão dentro da caixa de ressonância que nós não conseguimos ver mas também aí houve transformações mas estas transformações mais visíveis são por exemplo ao nível da escala a escala é mais curta no violino antigo um pouco mais comprida e é importante perceber que estas evoluções organológicas são sempre uma resposta à exigência da literatura que vai sendo criada para este instrumento pois se passamos a ter uma escala mais comprida significa que agora é possível tocar notas mais agudas sim e o registro do instrumento se torna mais amplo ou então quando acontecem transformações como aquelas que eu referi a bocadinha mas que não são visíveis a alma do instrumento diante a alma é mais grosso a barra harmónica é mais comprida isto é para tornar o instrumento mais robusto e porquê que nós queremos um instrumento mais robusto para aguentar a tensão das cordas as cordas que mais tensas permitem também um som mais mais dolhante pois isso não é de admirar que as cordas de tripe características do violino antigo a tripe de carneiro ou da de ovelha que é precisamente tratada e precisamente também transformada no cordão dê lugar a um outro tipo de cordas que habitualmente têm uma fieira metálica precisamente para aguentar a maior tensão das cordas uma tensão que no caso do violino barroco seria na ordem dos 16 quilogramas de força enquanto que no violino moderno anda por volta dos 24 quilogramas de força ou seja o instrumento tem que ser mais robusto e isso explica então as transformações que eu referia a alma com maior diâmetro e a barra harmónica mais comprida mas voltando às diferenças que nós conseguimos ver uma delas é ao nível do braço o braço o violino barroco está no mesmo plano da casca de ressonância enquanto que no violino moderno nós percebemos que o braço está ligeiramente inclinado qual é que é a vantagem desta inclinação esta inclinação permite atingir mais facilmente as posições mais altas do instrumento dar notas mais agudas uma outra importante diferença prende-se com o arco o arco que o seu perfil inicialmente era um perfil convexo ou seja de uma curvatura contrária àquela que nós vemos nos violinos modernos passa a partir do século XIX é também importante já agora desculpe acho que seria importante até porque o programa se calhar é ouvido por muita gente e se calhar não ficou claro o que é que se entende por violino antigo ou por violino moderno de antigo nós podemos dizer que é o violino do período barroco e também o violino que nós encontramos até à segunda metade do século XVIII quando nos referimos ao violino moderno estamos a referir ao violino do século XIX em diante estas transformações que eu estou aqui a apresentar são relativas a um instrumento do século XIX do século XIX em diante daquilo que nós vemos ainda nos investidores sendo que grande parte dos violinos barrocos foram transformados mesmo os grandes instrumentos dos principais de notícias foram passaram por um processo de transformação são poucos os violinos antigos violino corropos que não sofreram essas transformações ok mas eu vou com o arco acabei por não explicar dizia eu que a curvatura no violino moderno a curvatura do arco é côncava ao contrário daquilo que nós encontramos no violino boboca em que a curvatura é convexia habitualmente esta esta transformação claro que o perfil e a evolução a transformação não é linear certo nós encontramos por exemplo aqui também perfis retilíneos geralmente curvada mas para simplificar podemos dizer que passamos do arco convexo para o arco pão isso terá acontecido na parte final do século XVIII por volta de 1680 e habitualmente essa transformação é atribuída é atribuída a François Tourte e também a Viotti que terá colaborado com Tourte que é uma espécie de podemos dizer de tradivários do arco ok sim há também outra transformação que e também é visível quando nós vemos uma orquestra barroco quando vemos uma orquestra sinfónica e um violino moderno nós percebemos que por exemplo no violino barroco não há a chamada reixeira pois que é também uma invenção do século XIX de um outro violinista que é conhecido dos violinistas e não só Ludwig Thorre que tem introduzido este elemento no século XIX e que vai permitir maior conforto e que contribui definitivamente para uma posição lateralizada do instrumento um instrumento preso entre o queixo e o ombro que liberta necessariamente a mão esquerda e a libertação da mão esquerda vai ser muito útil para termos mais agilidade para termos notas mais rápidas ou para ser possível tocar notas mais rápidas Exatamente Então esta evolução no fundo também foi acompanhando depois também as exigências do próprio repertório não é? Vilenístico Eu diria que qualquer instrumento evolui não só para responder às exigências dos compositores dos intérpretes mas também os intérpretes vão beneficiando nem sentido inverso vão beneficiando de algumas transformações e de algumas melhorias que os próprios construtores vão fazendo Isso agora se me permite Gabriela quando nós falamos de grandes construtores e nesta evolução ou nesta afirmação mais do que evolução nesta afirmação do instrumento é sempre importante referir os notiers da escola de Cremona embora existam outras importantes escolas de loteria mas notiers como Amati como Guarnieri ou então como Stradivari que contribuíram definitivamente para a afirmação do instrumento e quando digo afirmação do instrumento é precisamente nesse sentido os instrumentistas os compositores perceberam que temos um instrumento que vai respondendo às exigências expressivas do seu tempo e muitas vezes vão exigindo também essas transformações por isso eu acho que é uma uma relação a evolução resulta de uma relação mútua sim por um lado os compositores e intérpretes é difícil dizer só compositores porque muitos compositores são também intérpretes do instrumento vão exigindo essas melhorias mas vão também beneficiando destas melhorias que são intervindas pelos construtores como aqueles que eu acabei de referir pois sim sim e por acaso eu gostaria também de perguntar se estes instrumentos nós podemos encontrar em algum museu ou pronto claro que os virilinos trarivais podemos encontrar não é neste momento nas mãos de solistas não é e eu queria então pedir se a professora nos podia falar um bocadinho disto onde é que se encontram estes instrumentos sim estes instrumentos como disse que já foram transformados porque não são digamos que o resultado original aquilo que nós vemos não é a construção original eles foram modificados para se adaptar depois ao repertório do século XIX para poderem tocar conceitos como Tchaikovsky como Beethoven como Sibel como Mendelssohn é necessário um instrumento moderno e nós vemos estes instrumentos transformados estes instrumentos ou pertencem a fundações que depois os emprestam a grandes intérpretes a grandes violinistas ou então nós também podemos encontrar alguns instrumentistas que tiveram a felicidade e o dinheiro suficiente para poder encontrar estes instrumentos não são assim tantos mas por exemplo a Anne-Sophie Mutter é proprietária de dois será de vários mas a maioria dos instrumentistas beneficia de um empréstimo de fundações que acabaram por adquirir alguns destes instrumentos em leilões onde atingiram números astronómicos na ordem dos milhões de euros ou de dólares por isso fica digamos que difícil alguém a compra sim 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 uma licitação no leilão onde eles atingem valores muito altos não sobreviveram não sobreviveram muitos instrumentos são poucas centenas de instrumentos aqueles que chegaram até aos dias de hoje ainda assim digamos que há mais violinos do que há outros instrumentos de grande qualidade na família por exemplo há menos violoncelos há menos violas destes luthiers que aqui referi é interessante perceber quando nós olhamos por exemplo uma lista de stradivários que chegam até aos dias de hoje que muitas vezes esses instrumentos e os seus nomes as suas designações contam histórias ou revelam a sua proveniência ou revelam os seus antigos proprietários nós temos stradivários que são conhecidos hoje pelo nome de vilainistas como Oistrak ou Pagani ou Sarasat ou Yoharim isso é interessante temos também outros instrumentos que pelo menos revelam quem foram os seus proprietários há um que se chama Lady Blunt e que pertenceu a Anne Blunt que era nada mais nada menos que neta do poeta inglês Lord Byron ou então o violino o stradivário escondê-se de Polignac que é tocado nos dias de hoje por Vilsham habitualmente ou o instrumento Emiliani que é um dos instrumentos da Anne Serria Muta um delfino que é um dos violinos foi um violino propriedade de Eifetz e tocado por Eifetz mas também violinistas como Salvatore Acardo que também tem o stradivário ou o Perlman que tem um instrumento que já tem o próprio nome do intérprete do seu proprietário ou então pessoa responsável pelo instrumento a quem foi emprestado por uma fundação pois em relação aos instrumentos nós também podemos encontrá-los claro é menos habitual porque seria um crime diria eu ter estes instrumentos só num museu numa exposição ainda que isso aconteça nomeadamente no Palácio Real de Madrid nós encontramos não só violinos stradivários como um quarteto stradivários que de vez em quando é tocado mas que na maior parte do tempo permanece na exposição do Palácio Real ou então também encontramos alguns destes instrumentos nos principais museus de música europeus e não só diria que se calhar podem explorar os nossos ouvintes podem explorar esses instrumentos ou podem procurar esses instrumentos dos principais museus da música como é o caso do Museu de Bruxelas do Museu de Viena ou do Museu de Paris ou então em Boston ou então em Portugal nós não temos nenhum violino stradivários mas temos um violino stradivários pois ou então onde podem encontrar também instrumentos de uma das principais famílias de construtores de cordofones ficcionados que são os Calrão ainda que nos dias de hoje os Luthiers a família Luthiers mais renomada seja a família Capela sim por acaso também em Londres também no museu da escola da Royal Academy também tem muitos violinos dessa portanto desses Luthiers também podemos encontrar e de vez em quando eles até emprestam aos alunos claro só emprestam para o aluno no fundo estudar nos anos que está a estudar na escola pode tocar com aqueles instrumentos e também é interessante e tem lá cada violino também de um instrumentista é poder ter nas suas mãos um instrumento desta desta craveira julgo que deve ser uma grande felicidade poder tocar num stradivário julgo poder tocar num amado e num guardinheiro julgo que isso será sim sim extraordinário sim nem que seja para experimentar o instrumento claro sim ok professor muito obrigada podemos retomar agora após o período barroco falar um bocadinho portanto a seguir ao período barroco por favor em relação a este violino moderno que tem como disse outras características ou sofreu transformações que a própria época exigiu ele vai ser depois explorado por um conjunto de instrumentistas e de compositores ainda que no século XIX o perfil de compositor intérprete ainda esteja muito ligado porque já encontramos alguns compositores que não são necessariamente intérpretes do instrumento ou pelo menos não será o seu principal instrumento isto é difícil dizer porque durante muito tempo os compositores experimentavam e estudavam vários instrumentos nós podemos pensar por exemplo recuando um bocadinho do tempo no período clássico em Mozart que enquanto menino prodígio se apresentava tanto ao piano como ao violino há aqui se calhar também um aspecto que convém sublinhar e que contribuiu não só para uma expansão da literatura para o instrumento mas para uma abordagem mais informada do instrumento que são os tratados teóricos recordei-me por exemplo da arte de tocar violino de Limpol de Mozart mas há outros tratados ainda do período barroco que vão também contribuir para essa afirmação no século XIX o século do romantismo o violino que teve sempre um papel importante como solista foi sempre um dos instrumentos preferidos dos compositores para se apresentar como solista isto porque é um instrumento ágil porque tem uma grande amplitude sonora porque tem também uma amplitude grande de registro no século XIX continua a ser muito explorado e nós encontramos no repertório romântico algumas das principais obras para este instrumento e que são obras obrigatórias para qualquer violinista tanto ao nível académico como a nível profissional aí o desafio é digamos que ainda maior ao ponto de muitas vezes os solistas considerarem numa fase inicial a parte que lhes foi destinada quase incecuível há histórias que mostram exatamente isso primeiramente o concerto de Tchaikovsky que tem habitualmente que tinha inicialmente um violinista a quem o concerto seria dedicado porque depois acaba por desistir e o estriar por considerá-lo muito difícil isto mostra então digamos que os limites ultrapassados que tinham sido alcançados em épocas anteriores no domínio daquilo que é execuível no século no século 20 digamos que o género onde o violino e outros instrumentos se podiam afirmar como solista não é tão explorado refiram ao concerto nós temos ainda alguns concertos importantes para violir no século 20 como é o caso por exemplo do concerto de Alban Berg conhecido como o concerto à memória de um anjo mas digamos que esse interesse há outras obras claro concertantes até do século 21 muito importante mas digamos que grande parte da literatura do violino se situa no século no século 19 e nos séculos anteriores sim sim ok e por acaso em relação ao repertório não é do século 19 e até século 18 no fundo este repertório também acaba por ser o mais o mais tocado e o mais explorado não é verdade sim é o mais tocado mas a verdade é que também são os períodos da história da música onde encontro efetivamente o maior virtuosismo se calhar também sim eu iria para o maior número diria um maior número de obras pois ainda que no período barroco também encontre inúmeros concertos basta pensar em Vivaldi onde temos aproximadamente sei lá muito próximo de 500 isto 500 é no total de concertos de Vivaldi que não são necessariamente todos para o violino como é evidente mas uma grande parte uma parte significativa é dedicada ao violino que tem também uma dimensão virtuosística no período barroco mas do virtuosismo condicionado também pelas próprias características do violino barroco com o avançar do tempo e em épocas posteriores são colocadas outras exigências porque há também uma evolução que vai respondendo a essas exigências sim diria que muitos dos concertos ou alguns dos concertos do período barroco são igualmente virtuosísticos e nós a pensar nas quatro estações não é propriamente uma obra sim mais básica não é? é que é mais fácil diria sim não é mais fácil pois claro e mesmo e às vezes também a parte da interpretação e do portanto do do estilo musical também depois contam um bocadinho não é? se calhar hoje em dia se um solista vai interpretar um concerto de Vivaldi a não ser que seja portanto uma orquestra barroca e que ele toque também num violino barroco mas vai utilizar o instrumento moderno e se calhar não fica tão próximo do que era na altura não é? sim seria uma outra conversa e uma conversa muito longa pois e que tem a ver com a chamada interpretação historicamente informada a interpretação em instrumentos de época se é ou não válido tocar barro num violino moderno ou tem que ser necessariamente num violino barroco o que é que significa tocar barro no violino moderno comparativamente a quem toca barro num violino barroco claro que os desafios que se colocam aos intérpretes são diferentes sim por exemplo vamos pensar nas partitas e nas sonatas para o mesmo sol de barro aquele tipo de escrita é pensado tendo em conta aquilo que são características do violino barroco quando nós vemos três notas escritas em simultâneo nós pensamos mas como é que vamos fazer isto num violino moderno é difícil pois mas não era assim tão difícil no violino antigo até porque por exemplo uma outra diferença entre os dois instrumentos situa-se no cavalete o cavalete é menos pronunciada no violino antigo o que permite com maior facilidade tocar três cordas em simultâneo do que tocar três cordas em simultâneo no violino no violino de verbo sim eu não diria que o objetivo tem de ser procurar a sonoridade do violino barroco quando se toca num violino moderno claro porque isso é impossível ou diria é muito difícil sim claro e até porque há diferenças como aquela que eu acabei de referir que não permitem isso mas às vezes acho que é importante colocar estas questões porque então está escrito desta maneira se o meu instrumento se calhar não se ocupa tão facilmente a este tipo de escrita quem diz tocar várias cordas mas em simultâneo diria outras coisas relativamente com o arco por exemplo porque é que eu procuro uma sonoridade homogénea se todos os violinos se passam por isto mesmo quando chegam ao ensino superior são colocados a fazerem cordas soltas e tomam cordas soltas durante muito tempo para ter uma sonoridade homogénea igual tanto no início do talão como na ponta mas com o arco barroco isso não é possível na música barroca o objetivo não é ter notas iguais ou uma sonoridade totalmente homogénea aliás a diversidade tímbrica e muitos dos efeitos que nós encontramos quer na música pavilhinho barroco quer por outros instrumentos são resultado das próprias características desses instrumentos claro que será num instrumento moderno isso não é possível realizar mas podemos tentar aproximar sim será esse o objetivo não sei será que tocar de outra maneira será considerado temos que considerar de forma inadequada não sei são outras questões claro sim terá a gente mais habilitada para poder responder sim ok agora Gabriel nesta questão do virtuosismo perguntou-se se a música do século XIX para a violina é mais virtuosa que a música anterior ou se há um aumento de virtuosismo claro que sim isso também como disse a resposta é resultado das transformações organológicas pois claro que é também resultado de um conjunto de intérpretes que nós vamos tendo ao longo da história da música nós estamos centrados sobretudo na questão dos italianos e da escola italiana e já agora que estamos muito centrados aqui podemos dizer que o ponto culminante dessa escola é Paganini que vai levar digamos que o violino quase a sua execução ao limite do humanamente possível pois e introduzir um conjunto de outras técnicas e de outros recursos que nós não encontramos no repertório anterior podem ouvir o capricho 24 nós conseguimos perceber que é um conjunto de recursos que não encontramos no repertório anterior desde o staccato volante desde as décimas desde as cordas duplas em terceiras em sextas claro que nós temos também algum repertório violinístico barroco que se calhar também explora alguns destes recursos mas não de uma forma levada ao extremo com aquela que encontramos em Paganini o staccato com a mão esquerda os harmónicos artificiais as mudanças do registro grave do registro agudo os saltos tudo isso são um bom exemplo de uma nova era para o instrumento e do instrumento que é necessariamente diferente consegue responder às exigências do seu tempo sim ok professor eu só só para acabar quanto ao ao século 21 não é? não sei o que gostamos agora há alguma obra que para violino que recomenda porque nós não sei às vezes estamos mais focados noutros períodos da história e também é importante darmos valor ao período que estamos agora não é? e eu queria perguntar se o professor recomenda alguma obra ou até de música de câmera não precisa de ser violino e orquestra ou violino e piano pronto sim existem existem várias obras não só de 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 concertantes como obras para orquestra que vale a pena que vale a pena consultar sim e ouvir assim de momento eu estava a tentar lembrar-me de sim violino e desculpe de uma de uma compositora coreana ah eu acho que só sei quem é mas também não me estou a lembrar do nome sim e do seu conceito para violino que é muito muito um grande desafio muito difícil mas não consigo dizer-lhe agora mas podemos achar depois se calhar sim 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 no no comentário ou a publicação do do podcast sim eu depois também utilizo a página do do instagram da arte do violino do violino e posso também lá colocar essa informação pronto que ficou em falta eu acho que é um sum que chine o conceito do violino tem que agora recordar-me acho que sim é o nome da da competitora e sim pode ser uma sugestão para descobrir o reportório do instrumento agora em pleno século XXI no contexto do música do século XX nós encontramos depois muitos outros exemplos como evidente não só concertos com tonatas recordo-me de ter terminado o seu curso profissional com uma das tonatas informáticas do início do século XX certo não estou ingrado mas não decodir sim 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 é mais fácil se calhar esse reportório do século XX e essas referências do século XX em século XXI fica essa referência à sul coreana no sul XX um conceito para violino que é um grande desafio para qualquer intérprete ok ok professor muito obrigada pela sua partilha obrigado eu e espero tê-lo uma próxima não percebi disse alguma coisa sim disse e espero ter sido útil ah sim claro claro que sim tenho a certeza que toda a gente vai adorar toda a partilha uma vez mais parabéns pela iniciativa Gabriel acho que é importante este tipo este tipo de iniciativa e acho que é enriquecedor que se aposte também num outro tipo de abordagem que não seja só a performance e estas iniciativas são claramente enriquecedoras quer para o universo violinístico quer para para o universo dos músicos em gerais ou dos melómanos ou do do sim do do sim acho que é importante sim sem qualquer sentido pejorativo como é evidente sim acho que é uma iniciativa relevante e muitos parabéns por isso muito obrigada professora e até uma próxima até uma próxima obrigada adeus muito obrigada por estarem desse lado boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino